O Servindo o Amor reúne uma turma de pessoas solidárias para servir comida vegana para pessoas em situação de rua. O projeto começou no ano passado com 40 marmitas e hoje já são distribuídas 150. Para saber mais sobre esse projeto, nós vamos conversar com a Juliana Freire, que é a idealizadora. Boa noite, obrigada pela presença, Juliana. Obrigada. Como é que surgiu essa ideia de levar essas marmitas para as pessoas que estão em situação de rua? Na verdade, surgiu de um vídeo na internet que a gente viu, de um cara que passando pela rua, viu uma mãe com a filha pedindo comida ou dinheiro. E ele não se satisfez em dar a comida ou o dinheiro e ir embora. Ele parou, comprou uma marmita para elas e para eles, sentou, conversou e teve um momento ali com ela que ele não levou só a comida, ele levou uma esperança para ela, tanto que a carinha dela melhorou também. Isso riu desse vídeo. E como é que vocês fizeram para juntar essas pessoas? São amigos, são colegas? Como é que essas pessoas se disponibilizaram para dar um pouquinho do seu tempo, da sua atenção para outras pessoas? Eu falei a ideia para um amigo e ele se dispôs a me ajudar. E a gente correu atrás de outros projetos, por exemplo, o Projeto Ruas do Rio de Janeiro e eles me ajudaram muito a falar, ah, faz um grupo no Facebook e começa a divulgar. E assim foram surgindo pessoas e está crescendo assim. Não são amigos, a gente está virando amigos agora. Por causa do projeto. E o recurso para comprar as marmitas, ou mesmo para produzir, vem de vocês mesmo? Não, é tudo doação. A gente recebe doação tanto de alimento, de água, de dinheiro, tudo que eles quiserem doar a tempo, tudo que é doado é super bem-vindo. Bom, e tem uma pergunta que eu acho que todo mundo fica na cabeça. Por que comida vegana? E como que é a produção? Vocês mesmos produzem essas marmitas, já que não é tão comum assim a gente entrar em restaurante vegano aqui em Goiânia? Nós mesmos fazemos a comida. O projeto chama Servir no Amor porque a ideia é realmente mostrar o amor, não só as pessoas, a todos, inclusive os animais. E eu até li essa frase essa semana, que um coração não precisa parar de bater para o outro continuar batendo. Por isso que é a ideia da marmita ser vegana. E qual que é a receptividade deles? Provavelmente alguns nem conhecem o que é uma comida vegana ou muitas vezes nunca experimentou. Eles nem sabem. Eles comem, gostam muito e elogiam, conversam com a gente. São super receptivos e nunca teve nenhum questionamento do que era comida, e se tinha carne ou não, essas coisas assim. Mas vocês explicam que é uma comida vegana ou não? Não, a gente conversa normalmente sobre outras coisas. A gente quer saber o que eles passam, como a gente pode ajudar. Eles não sabem mesmo, assim. Se perguntar, lógico que a gente tem o maior prazer de falar. Mas não é uma coisa muito falada, não. E quem quiser participar, pode fazer o que? Pode entrar pelo Instagram, que é servindo.amor, ou no grupo do Facebook, Servindo Amor. E lá a gente fala quando vão ser as ações, o que a gente precisa, como é que entra em contato. E também pode nos procurar na feira Go Vegan, que é no domingo, que a gente vai estar lá também sempre recebendo a ação e também conversar com quem quiser. E pra finalizar, além das marmitas, vocês fazem outros trabalhos sociais, né? Como é que são esses trabalhos? A gente vai começar, assim mesmo, uma outra ação, que vai ser a ação com as mulheres. Que é uma ação também de acolhimento. É como se fosse uma reunião de amigas, pra falar o que elas passam, o que a gente passa. Porque por mais que a gente queira levar, a gente também quer ser acolhido. Então, é um momento, assim, pra gente saber o que mais a gente pode fazer. Tá certo. Muito obrigada, viu? Parabéns pela iniciativa. Parabéns pela iniciativa.